Bem-vindos a mais um Diário de um Gordo. Hum, comecei sempre um bom pão de queijo. Adoro a sua mão. Bom dia. Vamos ao resumo de ontem. Ontem acordamos. Piscina. Piscina, piscina, piscina. Beliscamos um negocinho. Mais piscina. Mais piscina, mais piscina. Aí fizemos um churrascão. Aqui, sensacional. Churras. Do churras ficamos a tarde inteira aqui dando sopa. Eu não sou de bebê, vocês estão ligados. Mas olha aqui, eu comprei. Tá tomando rink. Ah, o que mais? Teve... Aí ficamos aqui, fomos passear no shopping. Bizarro shopping, muito engraçado. Fomos pro shopping. Do shopping, a gente foi jantar num lugar legal pra caramba. Depois do jantar, voltamos pra casa e aí eu e o Pedro jogamos Overcooked. E aí, de acordo com ele, ele colocou o conhecimento dele de engenharia de produção em prática. Para Overcooked, pra quem não sabe, é um joguinho de cozinha. Que daí você tem que se ajudar e é... Daí tem uns negócios, é bem legal. Então, a gente fez isso ontem. E esse é o resumo do dia 3. No dia 3, daqui a pouco vocês vão ver aí, que eu... Né, como eu disse? Depois vai ter tudo solto que a gente tá gravando na GoPro. E eu deixei a GoPro lá dentro. Então, obrigado pelo resumo do Diário de Gordo. Não se esqueça que terça-feira tem o Papo Cruzado que a gente vai fazer ali. Eu e o Pedro, a gente vai falar sobre férias. Vem falar com a gente o que que você... Contar sobre os casos de férias, o que que é bom, por exemplo, ó. Mamãe! Mamãe! Qual foi as melhores férias que você já teve? Eu não sei. Dá, fala uma. Uma que foi legal pra caramba. Nova York. Nova York. Hum, que foi passar... Foi frio ou calor em Nova York? Calor. Foi calor? Médio, médio. Foi maio. Tava frio... Sem estar frio demais. Então, eu não sei quem... Eu não fui pra Nova York. Mas, então, a gente vai falar sobre férias. Lugares que a gente já visitou. Essas coisas de conversar. Tá bom? Estamos esperando vocês. Terça-feira, 8h30 da noite. Aqui no canal do Freds e Bola no YouTube. Então, um beijo. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.